Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou, pra quem já foi traficante, tanta funk é vida Acordei chateado por fatos da vida Vou leão baseado, fiquei charrado, sinto saudade do problema feito Sabe, só faz, na fase eu decido, subida Vila é de a sede, não é só na sede, de cantar funk, visão futurista A inveja na bota, antes do dinheiro chegar Quem é rei, é rei, sabe, mas nunca Tempo de escola, conheci você, o PH Herança da vida, 4M é nata Quem bateu de frente, nem viu nem a placa Lego não é o foco e a saudade mata Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou, pra quem já foi traficante, tanta funk é vida Acordei chateado por fatos da vida Vou leão baseado, fiquei charrado, sinto saudade do problema feito Sabe, só faz, na fase eu decido, subida Vila é de a sede, não é só na sede, de cantar funk, visão futurista A inveja na bota, antes do dinheiro chegar Quem é rei, é rei, sabe, mas nunca Tempo de escola, conheci você, o PH Herança da vida, 4M é nata Quem bateu de frente, nem viu nem a placa